O que eu achei das novas skins? Ah, mano, faltou... Nem fodendo. Cê tá vendo quem tá do outro lado? Tô vendo. Ah, não, nem fodendo. Nem fodendo. Eu não tô acreditando nisso. Flores balançam com o vento forte, mas não sou uma flor. Nem fodendo. Nem fodendo. Eu não acredito nessa porra. Ah, de novo o Rick, zé. Eu não tô acreditando. Salve. Ia saber o que você tem que fazer, né? Sempre aqui e aqui. Deixa agora? E aqui. Aham. Então bora. Nem fodendo. Eu pensando que o bonus não ficava acordado nessa hora. Mas que arrombado. Cobertura. Me ajuda. Me ajuda. Não deixar pela vida. Tá na direita aí ainda. Tem cura ou seja. Tem cura ou seja. Mano. Tem cura ou seja. Deixa eu ver. Não, 33. Mano, como que ninguém mata... Ah, mataram agora é isso. Só que agora eu preciso dar o fora. Vou esperar a cura, vou esperar a cura. 20 segundos. Mano, como tava resolvido pra lá, os bagulho daqui vai estar ainda... Ah, velho. Vamos lá. 5 segundos. Vou esperar. Se cura, mano. Aqui, por favor. Te curando. Valeu. Mano, se eu tomasse uma pirocadinha ali... Estão 30 segundos. Não planta... Não planta aí, mano. Avisei, velho. A porra, mano. A porra, eu te esqueci. Aonde onde você cega o balanço hoje? Dois são. Camarada. Vai, sobe! É nosso tempo. Só tem 8 balas. Tem até 1! Boa! 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 O cara lá é meu amigo, tá? Por que eu estou falando. Torreta postos. Boa! 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 Ctchre full svnt Boa! Boa! Qu afternoon! Ctchre full svnt senhor! Boa! Boa! Boa, ctchre fullergли遊bar. Chung star. Skrr riscu! Não, não tá Eles devem estar na boca aí de 12, cê pão Pega a hora Tem bomb Cuidado, cuidado na boca aí Eu vou na frente, troca aqui um Ct, eu tô morrendo aí Ai, correu aqui Pô, mano Doente na câmera Tá virão Meio Cesta um inimigo Magistral A história já esqueceu vocês Eles deveriam reavaliar esta abordagem Sage, faz aquela parede ali Aqui Aqui Relaxa, eu vou pular Eu vou subir, relaxa Espera dar 5 segundos, cê faz Sobe na placa Estou por toda parte Mira, mira B pra mim, por favor Uhum Sombra se acertou Cobertura caminho Cobertura caminho Espera aí, 5 segundos A B, ó Cuidado na B lá, mano É, mano Avisa aí, velho Tô de perto, dá pra ficar nada Vou smoker Smokei jardim Só o Brasil Me achando Ah, os caras da B recuou, mano Ah, um passarinho Tem dois jardins Tem mais um jardins Ufa, B É, tem, tem, não é smoke, não é smoke Um tiro Nice smoke Acho que não era do jogo Restam 30 segundos Resta 1 inimigo 720 Jogaram pra caralho Ah, a smoke fudeu, gente Se passaram o cara maruta na smoke, velho Não tem problema Mano, eu achei que alguém tinha matado, mano É sua merda, velho Que smoke cê falou, ó A smoke que tava aqui, ó Do jardim? Mas foi o Phoenix que pediu pra eu smoker ali Mas aí que tá, tipo, é o cara maroto na smoker, tá ligado? Não tem culpa, tem que fazer, o cara maroto tem ninguém Pior que a gente podia ter ganhado, porque todo mundo morreu pra jet mano 4 minutos de round, sim, sim Pode garantir A gente tá avançando B mano Tá avançando B Não quer ultar no fundo do bomb, não homem Volta, volta A gente quer o Mercado e a CT e depois outro Tá, espera um pouquinho, eu tenho 15 segundos pra minha próxima smoke, pera aí Mercado e CT né Ah, eu só tenho uma mano, só tenho um smoke Boa, smoke a CT então Vou smoker a CT, tá? Beleza Um, vozes vão cá agora O U tá lá atrás agora Fundo do bomb, né? É, só vai Não se mete comigo Inimigo avistado Não tem como eu passar, eu tô morto Nossa, e a bomba tá com você, velho A bomba tá com você aqui Caralho, linda, linda Essa aqui eu já jogava bem, velho Joga Tem garagem? Tem garagem Tô na merda, guys Tem alfa, não precisa ir Muito um Ra reliably faça Pode dar umaata esquerda Ah marketing Desculpe Incação Bat w Faça um inimigo Ascuros Tá makea e aí e você quando foi assim mano nem abre velho é ali ali no direito era só esperar o meu robot aquele lugar ele colocou a parede ali tá ligado assim e tinha braxinha para mirar tá ligado Era só esperando os cara quebrar e ele matava Ele foi trocado aí, morreu É que tinha meu robôzinho ali atrás também, mano Quando meu robô história, dois tiros no peito e matam o cara Tá Parece que eu domino a dos cara aqui, guys Cobertura Primeira vez que o brim esmoca aí Cepara o Sage e ele toma novinho ali, mano Era de trocar de posição, o brim veio pra B, tá? Vamos ver aí Cepara e esquivaram meio, velho Deve tá indo pro fundo Tá levado, tá levado Correu Deve tá de AWP aí, mano Fazer com que eu tô sem smoke, velho Tem mais um aqui, né? Carro de duas de boa Peguei ele Vai pra B, mano Vai, não abriu Alvançou o top-mid Muita lefada já Tá avançando na cara Mano, pode ser bomb B ainda, não sei, velho Vai recorrer, foi Sua missão não acabou Pode ser, eu andei no mob B ainda Não sei, velho O Sage tá muito lefada, mano Certo 30 segundos Tá, eu preciso de ajuda aqui, velho Pô É o cara aqui, pô Passou do seu lado, velho Que isso, bro Carro de um cabelo É melhor fugir Tão me fugindo, mano Nossa, linda, linda. Mano, eu vi no mapa esse cara, só que você falou garagem, daí eu passei reto, tá ligado? Pô, os caras não tão me respondendo no chat, acho que eles tão puto comigo. Os caras não tão me respondendo no chat, acho que eles tão puto comigo. Eu sei que eles deixam chatar. Pior que eu estou bem aí, eu vi no mapa, mas pra mim você falou garagem, daí eu achei que o cara já tinha corrido. Ele deve estar parando psicológico na barata, tá ligado? Sombras fias. Correta postos. Segura, vou dar clear vinho. Sombras me achando. Evidentemente clear. Barreirou aqui, assiste. Eu vou pegar a órbita que eu tô quase justo. Passa a varanda aí. Ah, tá varanda, véi. Lenda seu smoke, véi. Só recuo, esse cara vai estar de doce pesado. Coitada, largada. Tem uma novação. Ele pode ter rushado, véi. É, o B... Mano, deixa essa torreta na B, velho. Baranda aí, né? Só recuo. Posso vangar varanda. O príncipe tá solo de doce, mano. Vou fazer um fake TP. Tira a cara do barreirai. Tira a cara do barreirai. Caralho. Tem que matar logo. Você não matará, meus aliados. Você não matará, meus aliados. Você não matará, meus aliados. Meia avançada, tá? Planté aberto, ó. Planté aberto, ó. Não dá cara. Não dá cara. Os dois é que espalha, velho. Cobertura, caminho. O Brainstorm tem ulti, cuidado, tá? Chupa de fogo! Lowbo! O minuto o... Cripe pular. Restão. Pula! Uau. Minuto do seu município. Caraca, velho... o som do jogo é muito... ...muito visual. Aqui, tá ligado. Os cara tava passando no mercado, velho. Hooo... É bom deixar sua torreta lá na B, ô... Fobia. Que a gente tá jogando muito pra A e pro Mait, tá ligado. E a B tá ficando aberto, tá ligado. Kraucha! Obrigado, bolsub, Kraucha! Tamo junto, Kraucha! É nóis, Croucha! Ai, ta TR, ta CT, perdão. Caralho, eu não vi o cara, velho. Eu sou cego a dizer isso, mano. Era bom tirar a arma dele, mano. Porque ele vai aguardando. Alguém quer AWP? Posso pegar de AWP? Vou pegar de AWP, se quiser. Peguei de AWP. De TR, eu não vou jogar de AWP, não. É, eu ia dizer... Não, é por isso que eu pergunto, tá ligado? CT, eu nem pergunto. Terra, eu sou péssimo, velho. Não dá, mano. Cara, hoje meu mousepad parece que tá tão liso, tá ligado. Mas devem... Devem comprar e a gente jogar o TAR. Cuidado com o Ruxinho. Hoje é um bom dia de mousepad. Oi? Hoje é um bom dia de mousepad. Porra, velho. Avançou meio, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Mano, a gente... A gente tá dentro da smoke aqui, mano. Tenho quase certeza, velho. Essa gente vai tá ali 100%, velho. Susto, porra. Ele recuou. Mano, a gente vai tá varando aqui de... de faquinha, velho. Fala aí, velho. Fala aí, velho. Fala aí, velho. Fala aí, velho. Bora lá, time! Peguei avanço B. Peguei avanço B. Tem mais um, mais um, mais um. Aqui o joio tava B também. CT, 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 CT. Do lado, do lado, do lado. 90 dela. 20. 20. 20. 20, 70 na base, 20, a B os dois. 120. 130 da gente. Cobertura, tá amigo? E 90 na QG. R$30 na QG. R$30 na QG nessas espações. R$30 em segundo. Eu creio que não. R$80 num Guido. R$801 em segundo. Valeu, Ju. Linda! Famoso 7x1, né, véi? Posso comprar. Famoso 7x1 de cada dia, véi. Ah, cesta, porra. Deixa eu te dar uma facada. Toma. Olha o dentinho. Olha essa porra. Aquele barreiro ali. 7x1 Que enoho, véi! Nice casse, Elaschi. Nooooo! Bom dia, velho. Uaaaaa Uaaaaa Se mara bebe? Pai, 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 pai. Ai se malta. E um, rapido mas? Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa O que? O que? Mano! Certo, 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 certo! Vai tomar no céu, cuidado! Opa! É problema! É problema! O resto é um inimigo! É problema! Valeu, valeu! Valeu! Não, mas ele não tinha entrado aqui! Deu tempo? Não! Valeu! Calma, quanto faltou? 39, 33! Mano! Aquela bala que eu dei! Acho que tem mais up noite! É sound ou não? Já deu um clipe pro Twitter já, pô! Mas, ô... Ô, Woody! Eu não... Eu não mam... Eu mandei uma unica bala! Só uma! Foi só uma! Foi aquele... Foi aquele... Foi o famoso... Tabi! Receba! Bota a parede aqui, taxation! Agora vai ser eu, ó! Um, dois, três e... Calma! Quase! Vai virar moda isso aí Deve estar dançando aqui na smoke, mano, dá pena. Fecharam o mercado. Ah, ela vai ter dentro da smoke agora, tenho certeza. Ó, avançou. Eu vou pegar a ult aqui, gente. Pode entrar lá, mano. Ai, filho da roda. Ô, porra. Sai, destrói, filha da... Costa meio, costa meio, costa meio. Você lutou bem. Mercado vai ter. Restam 30 segundos. Resta um inimigo. Tem você set aí, la roda. Sai que plantada. Ficar mais close, tô... melhor, só tô bem vindo. Eu te vi, você. Pra você. Viu inimigos. Ah, sombras. É, escuro. Tá sem shield, ele. Tá bem. Uau. Uau. Nossa, o Serget é o deus do timing, mano. Ele abre no ult na varanda toda vez que eu tiro a mira, mano. Inscrível. Quer colar esse round, velho? Tô de ult. Tô de ult. Tá meio, velho, mano. Tô de ult no meio, tá indo pro bom. Paint no bait, né, velho. Cara, tô de ultrapando, velho. Torreta, apostas. É bom pra nós, é. Tá muito frio, mano. Tá maluco. Tá foda mesmo. Uau. Sou pra sua carioca. Também sou, mano. Também sou. Caralho. Três carioca, hein, fodeu. Preciso que eu andam perdendo, pô. Meio, 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 meio. Meio, meio, meio. Meio, meio. Meio, meio, meio. Você tá fora. Mano. Porra. Entrou lá, mano. Entrou lá. Curandeira morta. Cobertura, cabeção. Contagem iniciada. Ah, meio, meio. Mano. Tá na... Ó, tem um CT e um ali no Spike, tá? Foi dada a largada. Eu sou da Spike, cuidado. Eu sou da Spike, cuidado. Arma na mão. Ele tava aí do seu direito hoje. Espera, ulti, acaba. Espera, ulti, acaba. Eu vou CT o ultimo ulti. Valeu. Não. Não. Eu deve ter... Eu acertei todos os tiros, mas ali era muito pouco. No voceiro, valeu. Valeu. Eu trolei, velho, na hora que eu pulei. Pulei! Não, de boa. Ah, vou quase esconder aqui, velho. Tentar fazer 10 aí porque a defesa a gente não sabe como é que é, né mano? Que nada, velho. Sosonis, não vou zicar, mas esse jogo aqui eu não vou perder, velho. Por favor, não perca, velho. Chamei de novo. Estou aturando mesmo. Lhe dá a cara aqui, que despido. Está porra da parede aqui, velho. Sombras viajando. Curandeira morte. Boa, dá pra passar pra lá. Nossa, menos 110, como é que eu vou morrer. E o Joy está bem, velho. Para boiar. Fechei a porta aqui, velho. Aham, é melhor fugir. Caralho, que loucura é essa, velho. Caralho, que loucura é essa, velho. Quem cura a Seiji? Não, acabei de curar o homem. Taca o barreiro da varanda. Deve ficar certo. Um na bomba. Um na bomba. Ah, não. Um na bomba. Ras game difícil bisnet! Oh, puestoаждos. Parabourado! Ah, escondida. Ah, você ficou tudo escondido? É, mano, por isso que eu botei a cara Troca de lado E nós somos melhores que eles O cara plantou escondido com o bome aberto, véi Cara, e o Woody, primeiramente fui eu que plantei escondido com o bome aberto Peço perdão, mas ou eu plantava escondido Não, pera aí, deixa eu falar, deixa eu falar Ou eu plantava escondido ou eu morria pra adaga da gente Qual que você prefere? Ah, tá, tá, entendi Entendeu agora? E aí não regressa eu te bater, véi Na moral, véi Entendeu? Tava um pouco complicado Cara, eu tomei Deixa eu ver, eu tomei duas, mais uma Nossa, mais uma morria Ah, então tá Você desceu o ponto, você desceu o ponto, perdão Tem várias paradas Tem várias paradas, véi Só um braço, eu tomei Ele pico com a costra, é ele Viu o inimigo Tira a cara de... Vangar Sou lagar Gente, gente, o que é isso? Boa, boa Os dois ali Os dois ali Eu vou cair Não subestima, os cara é bom Boa A esquerda Não, não na cara Não na cara Boa Boa Mano, os cara subestimando Me dá nos nervos, meu irmão Puta que pariu, véi Vai se fuder Eu entrei no bomb, ó Você tem ideia? Eu sou tanto zerado que eu entrei no bomb Eu entrei, tá cheio Morri, e o cara continuou vivo ali, véi Ah, só depois dessa partida eu preciso no banheiro de gente Se não vai Eu nem sei onde eu jogo aqui, véi Porque eles estavam jogando os dois pra ali E eu to perdido no mapa aqui, não pode pro outro, véi Acho que eles vão forçar, mano Mas eu vou só de USP também, aí Cobertura, Kali Cobertura Cobertura, Kali Cobertura, Kali Lá tu mais bloquei pra mim Ah, ah Não, você ta desacar Forçaram, forçaram Eu to morto Dois aqui Tá morto nada, ultizão Caramba Tá tudo forçado, irmão Se quiser girar pra A lá, hoje Jogo suave Foda é a passagem aqui, tá ligado? Foda é a passagem aqui, tá ligado? Agencei pro meio, mano, olha meio Ser imortal é ruim, cara Ser imortal é ruim Imagina você nunca morrer, mano Passar a vida inteira Sem morrer, véi A morte é o que nos motiva a sermos melhores, mano Entendeu, meu parça? Ser imortal não é bom não, mano Fica olhando lá do outro lado, o Cid Não vai ser que não Torreta destruída Restam 30 segundos Enquanto mataram granada expansiva Estou de Portugal, estou juntando Foda a sua costa Ai, mano Ah, você não tem, mano Não, não tem, mano Deus te abençoe, Gongas Mas infelizmente não, mano Porque o VP de vocês é muito caro pra mim, mano Vocês compram o VP em Euro Eu não posso comprar o VP do Portugal não, mano Infelizmente, meu perdões Não, mano Tem phantom varanda Ah, eu acho que eu vou guardar, velho Porque aí eu consegui fazer um armado pelo menos pra um Tá na varanda aqui? Tá logo na botão Tá Aí Eles vão fazer uma preservada ainda Acho que ele ia brincar Inemigo avistado Ok É, eu consigo dar De quem pega aqui, ó Eu consigo fazer uma 12 Eu consigo fazer uma 12 Deixa eu jogar da varanda, Finks Se pá, mano Eu fico curtido a varanda, mano Eu fico rotei Não, é que eu curto a jogada aqui, tá ligado? Não é nem... Oi, oi Oh, valeu Nem porque as varandas tá ruim Nem nada É só que eu gosto de jogar varanda mesmo Tem um Sombras viajando Cobertura, caminho Viu inimigo Ah, trolei, velho Tem cura, seja Pra você Valeu Ah, trolei muito, velho Tem pra A Tem pra A Tem pra A Tem pra A Passear E fica aí Boa, UD Mais um Mais dois Mais dois Mais dois É A É A, velho Plantando Boa, UD Maratou, hein Spike Spike plantado Um jogador 130 e 60 Ah, eu devia ter matado um velho Eu confio na Killjoy, mano O foda é essa raminha que ele tá Os caras tão mortos, mas O foda é que é a Killjoy viva, tá ligado? Ela deve ter corrido Colocando Vigia Instalando Granada Expansiva Granada Expansiva Granada Expansiva Ha, que azar, velho Mano, esse cara só me dá timing, velho Ele só me dá timing Mano, eu trolei Eu trolei, velho Eu devia ter matado um, mano Só que, tipo Lá da frente Eu confio que eu ia matar o primeiro num tiro Só foi mal, velho Hmmmm Hummm Deixa eu pensar Querendo trocação pra hit Tá foda Vai comprar hoje? Vou passar direto Vou comprar só uma Passa direto aí Passa direto aí Vou comprar só Só a arma só Tem pra lá, tem pra lá Tem pra lá Tem pra lá Boa Tem uma cara na pistola, velho Tem mais um Tô virado Tô virado Tô virado Tá, não tem ninguém em B, guys Só a torreta Tem parede, cês? Não tem, não tem Queria pegar a arma dele, mano Ah, eu devo falar isso Tem não Meio Mano, é uma É uma É uma O cara tá marcando aqui, mano Tá marcando a arma aqui Não dá cara Não dá cara Vendo 110 Se você imortal ele tivesse um jeito de desativar a imortalidade quando você quiser Vai ser da arma Tem mais um aqui na... passear E quando você cansar de viver ou algo assim, você poderia morrer e descansar Não dá cara Espera, tem mais varanda Tem mais um comigo aqui Cuidado, cuidado do bomb Cuidado do bomb Tem varanda Boa Boa time Pena Beb Cobertura, Karim Meio Puxa Meio, dois, três Filhos da puta, velho Tô falando B Eu cheio aqui, mano, peguei aqui não Tô com a cara 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 45 na jet, 33 no brim, velho Todo mundo sem colete lá, menos a água Tem garagem, tem garagem Spike plantado, último jogador Ah, não Bombe escura, velho Tem útil Não é melhor lutar não, se lutar limar Ah, não Não é melhor Acho que eu tava solo Não vi que você tava vivo, foi mal Cara, nossa, eu te joguei mal Eu não vi que o nosso amigo tava vivo Mas senão eu não fazia essa cagada que eu fiz Mano, eu vou pôr minhas paradas no meio Esse cara tá comendo meio arroz Mano, você vai precisar colocar uma Uma trapzinha aqui no meio Aquele robôzinho, tá ligado Fica dois meios Só pegar info quando os caras passam Tem muitos caras Aqui da chuva Vou botar parede Pode ir pra parede parar Meia deles Meia deles, meia deles Não se mete comigo Dois varandas, dois varandas, dois varandas Vai entrar, vai entrar Vai ter um varandas Vai ter um varandas a costa Cuidado Último jogador vivo Último jogador vivo Nossa, que timing Quando botam as paradas no meio, os caras rusham Ah, velho, tá foda Vai ter um varandas Foi tudo varandas, foi só jet A saúde foi bad merda Avancei, avancei Por que que foi avançar Por que que você foi avançar, Wood? Foi bad merda E aí E aí Eu morri, eu morri Faz um ano Não é verdade Eu liroi que duas pistas Poder Eu vou ter mais parada aqui Obrigada Eu vou confiar na minha guarda sem coletivo Vou ficar fora do meio, vou ficar aqui na B De 12, dentro do bomb Não tem barreira Já que esse aqui é sem negócio Eu vou tentar picar Ouvi barulho A Sim, tem um A correto Tem vários anos Tem menos 80 Plantando A Acho que eu vou guardar a minha guarda Ali eu to de Buck Não é possível, cara Tem uma Phantom Mail ali Ele olhou ali, né Tem varanda Aqui Último jogador vivo Suba O que é loucura? Parece que não acaba nunca Vamos inverter Vamos lá Bota a Killjoy ai pra A A gente não está conseguindo segurar Bota a Killjoy ai melhor Torreta postos Você vai ficar no meio hoje? Hoje? Cê tá montada Puta, tô montada a mais de hora Onde, onde? Você tá jogando no meio? Quer que eu smoke aonde? Vem cá, vem comigo Tem meio B Nossa, a gente deu algum de vida lá em cima Cuidado, cuidado Smoke pra gente sair Eles não deu a mão Eu te buguei mas... Ah não, ah não Ah não, que filho da... Não tem barreira pra... Sua missão não acabou Valeu Vamo lá time Tem muitos meios Peguei C4 meios Tô saindo, eu matei a Sage É, eles não tem reis E eu matei a Sage Esse C4 Aqui Recarregando Tô no mercado, hoje Relax Relax Pera aí agora Tô lagartaço Ah, eu tô varanda com você aqui Na real, quem é que o Jeff vai segurar? Você que deu UTP? Sim, fui eu, fui eu Fui eu que deu UTP, fui eu que deu UTP Valeu robô Aham, é melhor fugir Aqui no mercado É B, é B, é B, é B, é B Calma Pode ser fake Plantando B, plantando B Um plantando Eu tenho UTI ainda, guys Um garagem e uma bomba É, espera aqui Cuidado que a menina que tá lá, a BR aí Vamo entrar junto Sombras O BR aí Espera, espera Ah, apesar que a UTI não vai pegar lá Não vai pegar, tem que entrar Abriu o BR aí, velho O resto é um mínimo Tá em cima, em cima Tá retido, tá retido Boa Pega minha OP aí no CT, por favor Valeu Nossa, eu sabia que eu tinha varado esse cara Ah, não Vamos jogar sério aí pra gente ganhar logo essa bola Que tá bem difícil, hein Show, show, show Preciso de entrega Valeu Valeu Consegui com 5 coletivo E dropar uma botão Suzones, vem cá, vem cá Mas tem uma aqui, ó Taca a bang daqui Pra cá, Suzones Só tá Direto Ah, direto É, pode ser direto Ninguém vai ver Tem em cima o... O que é do meio Tem uma kill de IR Tem uma kill de IR Passou varanda já, mano Eu te rio, Fênix Ela não vai parar não Ela não vai parar não Ó, esmogou meio Vai ver a cura Passou, 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 passou Pelo amor de Deus Ai, tá na janela Era tudo varanda, boa Você não matará meus aliados Ressou janela, restou janela Mais um, mais um Tô nas costas, calma Tô na janela Tô na janela Tô na janela Tô na janela Valeu Vitória dos Defensores Boa, Woody Mano, eu nem ouvi a sua adaga Eu só, do nada Você ganhou Tchau 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 Tchau